Estava aqui dando uma navegada e vendo alguns posts no Facebook, vendo o Frentistas Vendedores. E um post me chamou um pouco a atenção. Hoje eu estou vestido com um uniforme de Frentista. Foi o meu último emprego. Mano, eu não tenho carro, mas tem uma coisa na minha vida, eu nunca vou chegar no posto e pedir R$5 de gasolina. Por que você tem carro, cara? O cliente que abastece R$5 é diferente daquele que abastece R$1.000? Indiferente do valor que ele está abastecendo, o que a gente tem que ter ideia é que tem alguém abastecendo. E é isso que importa pra gente. E R$5 pode ser muito pra alguns clientes, porque dependendo do rendimento do veículo dele, por exemplo, tem carro que faz 17 quilômetros com um litro. Agora, se falando de moto, ele vai dar uma volta imensa com esse valor. Álcool, gasolina. É, beleza? Coloca R$10 de gasolina e R$5 de álcool pra mim. R$10 de gasolina e R$5 de álcool. É, amigão, R$10 de gasolina e R$5 de álcool. E traz uma maquininha de passar cartão lá pra mim. Olha, faz assim, ó. Passa R$5 no débito nesse e R$5 no crédito nesse. Aí o restante eu pago em dinheiro, tá bom? Eu sei que dá trabalho abastecer R$5 de gasolina, R$5 de etanol e ainda passar dois cartões. Mas a gente tem que entender que se o cliente quer misturar os combustíveis, não somos nós que devemos julgar ele. Deixa ele testar a mistura que ele quer fazer, acreditando que vai aumentar o rendimento do carro dele. A gente não tá ali pra julgar o cliente. Um dia, senhor, vamos abastecer o carro, álcool, gasolina, vamos olhar a água, frente, óleo, tá tudo em ordem, pneu, quer que passe uma água no vidro. É, pode completar o tanque pra mim e calibrar os pneus. Se puder jogar uma água no vidro, eu agradeço. Calibrar o pneu, ah, certeza que vai ter caixinha, certeza, velho. Hoje eu ganhei 10 pontos de caixinha. Se você ficar pensando, pô, não vou calibrar o pneu não, ou só vou calibrar o pneu porque ele me deu uma caixinha. Você tá pensando pequeno. Por quê? Porque nós somos frentistas o quê? Vendedores. A gente quer que esse cliente volte ao posto e ele fique fiel ao posto porque a gente tá prestando um serviço adicional. Tem gente que tem carro e não sabe calibrar o pneu. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Qual é a pressão que eu tenho que colocar? Quanto que eu tenho que encher aquele pneu? Sabe onde tá isso? Na porta do veículo. Mas tem gente que comprou o carro e nem sabe dessa informação. Você já pensou que você pode estar salvando a vida desse cliente? Porque é um item de segurança andar com o pneu calibrado. Sobrou dois reais aqui, senhor. Quer colaborar com a caixinha de Natal? Não, 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 não. Nossa, que cara é um monte de vaca, velho. Agora, se você tá calibrando o pneu pensando em receber a caixinha, aí tá errado. Deve ser por isso que esse cara não é mais frentista. Porque ele não é um frentista o quê? Vendedor. Porque se a gente pensa como frentista vendedor, a gente vai estar fidelizando o cliente. E quando a gente fideliza o cliente, o cliente volta. Eu tenho certeza que tem muito cliente que só vai abastecer no posto porque confia naquele trabalho que você tá prestando.